Ok, ok, minha gente, eu não gosto de fofoca não, mas eu vou contar uma pra vocês, mas não pode contar pra ninguém não, hein? Aqui no OK Automóveis você vai levar esse Fox Connect 1.6 com apenas 23 mil quilômetros rodados por apenas 55 mil e 900. Ele é manual, tem kit multimídia, comandos de som e telefone no volante e tá te esperando por aqui. Então vem correndo, aproveitar, vem pra OK Automóveis.